Olá pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um episódio de Earthbound aqui no canal. O jogo não dá jumpscare contra o inimigo, mas a situação aqui tá bem apertada, eu vou curar o carinha aqui. Eu preciso checar se aqui pra trás tem algum lugar que dá borboleta, aqui eu tava na expectativa que ia me dar. Porque não é como se o rato guia fosse me trazer de volta pra cá quando eu quisesse, ele só vai me jogar pra fora da dungeon, isso vai ser útil depois. Ah, vamo ver. Nossa, eu tenho 400 de vida. Desde quando você é um tankstar? Eu não sei. Tomou bastante... Beijo. Isso, e tomou biotônico também. Eu queria tomar biotônico de novo. Biotônico. Biotônico era um bagulho que dava pras crianças pra deixar elas com fome. E tipo, era um bagulho de chocolate que você tomava uma colher e isso fazia com que você ficava com fome. O fun fact, é o fato que a composição, a primeira composição do biotônico, ela tinha álcool. Então a molecada chapava de biotônico. Era foda, cara. Eu imagino que o bagulho devia ter um gosto de catuaba, sei lá. Não, mentira, catuaba não. Eu lembro que o gosto do biotônico que eu tomei era de chocolate. Eita, olha lá. É o Human Lab de Mario Forever. Bontar, respirar, bloop, bloop, oh não. Pô, aquelas serras que usam pra poder cortar os vestes de uma pessoa, eu acho esquisito. Por causa que eles, tipo, eles fazem ter, tipo, um... Como é o nome? Uma imagem, tipo... Como eu posso dizer? Eles fazem uma serra toda, tipo, gira completamente. Só que o... Só que não vai usar 100% das serras. Você só vai usar, tipo, uma parte da serra por causa que você vai ficar girando. Você vai ficar, tipo, tremendo. Isso é uma serra pra cortar gente, ou... Não, zesso. Ah, cortar zesso. Ah, sim. É porque é uma serra especial pra... Não, não... Não cortar pele, é. Porque você vai lá, né? Você sofre um acidente, né? Quase perdeu o braço. Nossa, que delícia. Depois do tempo, vai lá... Pô, tem que tirar os zesso, né? O médico vai lá. O médico tava meio chapado no dia. Foi pro bar. Vamos comemorar um pouco pela vitória da... De... O Corinthians ganhou naquele dia. Não, não. Ah, o Palmeiras. O Palmeiras? Ah, faz sentido. Foi comemorar, né? Foi tomar uns drinks fortes. Foi trabalho de ressaca, né? Foi, né? Pô, o paciente lá, mó felizão, né? Vou tirar os zesso. Vou voltar na minha vida normal. O médico lá meio chapado vai cortar e... Ah! O grito de quando os zumbis entram em Plants vs. Zombies, tá vendo? Ah! Nossa, igualzinho. Fazer o vod... Fazer o vod que é assim. Vocês são muitos poderosos... Ele tá em Caps Lock. Do que nossos dados indicaram. Não estávamos preparados para tal eventualidade. A profecia da maçã da sabedoria talvez esteja correta. Mas vocês não devem nos subestimar. Fazer... Farmen Premium! Meu Deus... Ele... Você tem que fazer... Você tem que pagar a mais pra ele. Oh, shite! A Maria está... Sem... Sem... Esquip de risco... Desculpe. Será que eu posso dar um... pegar uma... Se continuar com esse negócio de falar com os termos que hoje em dia os jovens usam, não vai ter jeito. Vamos ter que parar. Eu desculpa, eu parei. Ei, eu só absorvi o pipi dele. Nossa! Ok! Isso é útil. O que aconteceu? Eu só dei um ataque, Nani, eu tava preocupado. Pô, eu tô sem nada pra atacar, né? Daí o Jefferson chegou com um rojão 20 na cara e BOOM, o cara explodiu. Perfeito, perfeito. Isso é Earthbound. É assim que eu gosto de RPGs. Insta-kill em chefe. Vai ter um outro chefe, né? Tô com medo que vai ter. Ah, parece que não. Ih, rapaz. Quando você derrotou o Star Premium, a base do Stonehenge parou de funcionar. Stonehenge... 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 Oh! There we go! Estava com medo, mas eu sabia que seria salvo se criasse coragem. Fiquei... Ficar sentado ali esperando. Ficou que eu pensei, mas eu comecei a perder a esperança. Que bom que você apareceu mesmo pra salvar. Pera, que é isso? Tá bom? Oh, alguém tá ligando. Alô, aqui é o seu pai. Você já está muito tempo fora de casa. Tó com medo. I'll do jungle... I'll do jungle... Isso não era minha conta. I'll do jungle... I'll do jungle. I'll do jungle... Fica caralho, áudio jungle, áudio jungle. Eu uso isso aí pra... Como é que chama? Pra... Copyright, é pra copyright que usam isso. Calculei que teria uns 7% de chance se você vier me salvar. Até que isso teve lado bom, já que eu pude conhecer os senhores Saturnos. Conheci o doutor Andalot. Até logo. E você tá procurando um livro superando a timidez? Eu devolvi pra biblioteca de unit. Fuck! Puta que negócio de viajado, você não tem noção. Um amigo meu fica falando sobre os negócios da... Sobre os bagulho lá, né? Daí... Daí... Mano, é cada história de viajada que tem... Caraca... Estrada do que no caso? Quê? Estrada do que? Isso... É... Sobre a mitologia grega. Ah, é porque você não viu a egípcia, cara. A egípcia é coisa de lunático. Ih... Toda é a Super Máquina Laranja. Tem infecção de cabeça de abduz... Daqui... Salva... Abduz... Toda a saúde de cabeça de abduz aqui e salva dali e acabou. Quero dar... Início a construção de um túnel espacial quanto antes. Tem que te agradecer, né? Obrigado. Tá certo. Pode deixar tudo com a gente. Você tá muito ocupado. Obrigado. Proceder, velho. Será que eu posso falar com aquele cara ali? Não. Oh, posso. Oh, amigo do sol! Você veio me salvar? Amigão? Oh, o Star? Eu sou o Tony. É... 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 Infelizmente não tem nenhum Tony em... Better Call Saul. Mas tem o Tony Soprano. Então... Ele é uma série foda que existe, então. Sim. Acho que combina. O momento mais feliz da minha vida. Acontece o que acontecer... Aquele vídeo lá... Aquele vídeo lá... Do... Do cara falar... De... 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 Mas agora que me toquei, eu não usei fast forward o... Tempo inteiro. É... Durante o episódio anterior. Isso... É... Culpa de Persona 5, na verdade. Tudo culpa de Persona, viu? Sim, mas na real foi bom. Porque tipo... É... No fim das contas, FB não é um jogo que eu preciso tanto usar. O... Como é que chama? O... Ah... O... O... Fast forward então, né? Foi até bom na minha parte ter usado muito. Enfim. Vamos usar o rato-guia. Ahn... Legal. Acho que a gente pode brigar com aqueles bichos ali, mas... Quero recuperar minha vida primeiro. Será que o doutor voltou? Não, ainda não. O... Seu pai falou pra você descansar, mas antes a gente tem que... O que a gente tem que fazer mesmo é dormir. Ah, eu nem dormir. Aquilo é uma máquina que tipo, revitaliza. Então ela meio que esquipa o sono. Isso seria uma invenção super incrível. A gente tem 120 mil no banco. Uau. Uau. Burguesia tá... É. Tudo com dinheiro do pai, né? Não sei que ele trabalha, mas... Com certeza deve ser lavagem de dinheiro, cara. Esse ponto já... Já tá bem claro pra mim. Ele faz lavagem, sim. Tá... Hum... Tá coisa aqui... Acho que eu vou... Ligar pra irmã do... Pegar pra irmã dele pra vir buscar algumas coisas, porque tipo... Tá... Tá foda o manejamento de inventário aqui. Pera, eu coloquei... Pegar... Eu vou entregar coisa pra eles, né? Essa aqui vale a pena usar, porque já... Vai demorar pra... É. A hora que ele entrou pela janela, tá ligado? Pera... Eu ia processar alguma coisa. Pera... Força. Tá consegui, Star. Vai lá. Pera, pera, pera... Pera que eu tô... Eu vou lembrar... Eu vou lembrar o que... O que que era pra eu falar. Consegue. Não deve ser importante. Isso aí é... É a coisa mais importante existente, tá ligado? Tem um mapa da cidade... Raio da morte? Tá, o que que o raio da morte faz? Ou pode equipar essa arma... Ou... Aquele vídeo lá... Onde que o cara... Tá lá, né? O... Faz uma parede falsa... Não... Um... Um caminho falso... Daí o cara vai lá... Pega o carro... Acerta com tudo no muro... É um referendo, hijo de... Tremendo filho de puta... Eu sabia que em algum momento... Alguém ia cair... Le truque... Le coló... De... Deu cojote... Acho que eu não sei como é falar cojote. Espanhol. Oh, o laço Saturno. Tá, o laço é coisa da Maria. Pra ver quanta defesa vai dar... Foi bom dar essa parada... Pra ajustar aqui... Lá... Pera... Eu tenho uma panela melhor... Não... Panela francesa é o pico... Uh, mas o colar da chuva aumenta muito... Deus, cadê o laço? É, olha isso! A garota virou um... Um... Trem também... Sabia que eu não tava prestando atenção direito nos inventários que eu tinha aqui... Boa... Oi... Que? Não... Você falou oi... Não... Eu falei boa... Oh, boa... Tá... Nossa... Tem uma receita aqui! Pera... Pera... Eu tenho que ler a receita agora... Desculpa... Carne seca pique... Receita de carne seca picante... Pegue qualquer tipo de carne e fatie em pedaços de 1,50 de espessura... Tempere os pedaços o máximo que puder... Pendure um varal ou coisa do tipo e deixe secar ao sol por uns 8 meses... Bem... É isso que diz nessa receita... Quando você come e recupera por volta de 250 de HP... Eu não sei qual que é o meu HP... Então eu acho que eu não vou arriscar... Comer carne seca... Vai que eu tenho... Alergia a essa comida aí... Meio... Tenso... Hum... Vou pra cá? Ah... Deixa eu ver o que esse cara tá vendo de bom... Porque ele tinha uns negócios legais... Ah... Só besteira... Oh, e aí... Eu não tenho a opção de comprar vários cheeseburgers... Mano, eu vou ver se depois tem alguma... Alguma hack... Que tipo... Melhore esse... Essa... A questão do inventário de Earthbound... Porque isso seria... Fantástico... Tipo... Ia melhorar o jogo umas... Três vezes mais... Que é o maior problema dele... Vamos pra onde? Tô... 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 Ah... Eu bati de frente com o carro ali... Mas tô bem... Tá bom... Tem um mapa... Ah... É verdade... Os mapas tem nome de... Trote de número... Como assim? Wonet Foresight Sim, sim, é verdade Tem! Qual é o nome da cidade? As primeiras que eu lembro é Onet, Chulsome, Treed e Foresight E depois Ah, tem várias Tem umas outras que acho que já tirou a parede É... Ah, verdade Tem o Winters, Summers Talã, Scarabba, a escuridão profunda Claro, meu lugar favorito E a vila tem... Muito emo, muito emo, puta que pariu Tem que colocar Música de Linky Park AMV de Shadow, The Hedgehog It starts with One thing Não, 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 não Qual é o nome daquela música lá? Eu também lembro que a música fala sobre uma porta falante Volte em 2001 pra devolver o mapa Ou O que isso aqui contou em 2001, né? Ah, mas é uma biblioteca Ah, então Será que o NES entregou e até hoje não entregou isso? Acho que... Depende de onde o NES estava em... De onde você estava em 2001 Ó, tá Essa mulher tá falando sobre o jogo Sobre o jogo O cara tem cara de tímido, vamos ver Silêncio Grosseria da porra Sim Nossa, esse cara que ele é sorridente Outro dia li um livro chamado Nossa Sociedade Conveniente Nele dizia que Nossa Sociedade Moderna Demanda a presença de caixas eletrônicos em hotéis e drogarias Pode saber, isso já é conveniente Que bom que eu li esse livro Nem consegue acreditar que... Eu não sabia disso Que vou até conferir um caixa eletrônico na drogaria da cidade E é, isso é tão útil pra você e pra vários assaltantes também Tô surpreso que ninguém nunca chegou aí Acho que é porque a polícia literalmente bate em crianças Então imagina o que que eles fazem com... Com... Tortura Com um bandido sério mesmo, do meu Tortura, tipo... Ah, mas é a influência do GaiGas Eu tenho minhas dúvidas quanto a... Se é a influência do GaiGas mesmo Ah, é a influência do GaiGas Acho que eu não vou faltar na escola hoje Tô pesquisando Sobre a pegada gigante Ele fica no noroeste Ah tá, eu já achei a pegada gigante Eu já entrei lá e eu já entrei em contato com ela Ah... O que que eu vou passando? Que era uma borboleta mágica Ah tá, eu sei, é Felizmente você não tem poderes e eu tenho Muhahahahaha Ah Oh Ué Não entre agora Principalmente se você não quer usar o banho Não fale comigo, eu estou pensando Interessante que tipo... Eu acho que isso ai serve pra tipo... Por conta da... Da... Da Maria também Porque eu não... Tá, não tem o livro aqui Sabe que é o... Cara de máscara ali? Ele tem cara de ser tímido Monopoli Tem um monstro gigante Pegada gigante Sim... Era um... Uma... Pulga gigante Se não estou enganando Se quer o livro superando a timidez Já terminei de ler Ei! Achei! Tá, ele colocou em uma estante Se vira Achei! Opa! Eu quero ler! Nossa! Que garota chata! Tá, vou assumir que eu não procurei direito Ei, encontrei Legal Star pegou o livro de autoajuda Será que ajuda? Bom Ele ajuda E automaticamente ainda Seria engraçado, tá ligado? O Ness não vai fazer os caras leis Porque ele vai bater Com o livro na cara dos malucos Eles vão perder a timidez na hora Muito Tá, vira a tenda Como é que eu falo? Qualquer um já sou perto da timidez deles? Você não pode usar o livro de autoajuda Tá, mas quem pode? Temos um hotel no buraco Eu ouvi muito se esse livro for um negócio do... Alguma coisa diferente sobre o... O meu nome É... Alguma side quest do início do jogo Não, não, só... Espera aí Mais por aqui Vamos tímidos Tá Meu Deus Vamos tímidos Tá, pra quem que eu dou então? O prefeito Boato Boato Deve existir livro que cura a timidez Onde? Não sei Só boato Ah Dá pra perceber porque a cara dele tá achatada de frente dos outros Livro Poder acabar timidez Obrigado Descanse Vou ler para os outros Ou só de segurar já estou... Já sinto que estou segurando a minha timidez Preciso realmente ler esse livro para todo mundo Uma leitura depois Uma leitura depois Certa noite em campo Já começa assim a timidez Eu queria te dar um tenda crute com emagrecimento Tenda crute é um prato que nós tenda adoramos Fede um pouco, mas o sabor é fantástico Prestar o livro de timidez Peguei o tenda crute Opa, aí vem Como ele entrou pela câmera? Fotos, fotos Eu sou o gênio da fotografia Me permite dizer Bom, prepare-se para registrar esse momento Vai para a câmera e pronto Diga a baleia Baleia Uau, uma bela foto Ela sempre irá trazer belas lembranças E aí você, eu tenho uma perguntinha para você Protocloud Protocloud Eu? 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 Tem certeza que esse é o nome certo de quem está jogando? Se estiver errado, você pode mudar Você quer que eu deixe com o protocloud ou eu deixe com o protocloud? Protocloud Ah, ok É, não sei mais Interessante que o jogo teve essa opção de você poder confirmar isso É simpático Ser simpático é algo bom Protocloud Ninguém é obrigado a ser educado ou simpático Mas você pode ser Isso mesmo que você quer? Esse é o nome que está certinho? Certeza absoluta disso? Ah Sabia que era o nome, o nome era esse mesmo Ok Quer uma chica de chá? Biba! Eeeh, chá! Ah, é uma ou outra daquelas Como em uma tapeçaria Os fios horizontais e verticais da sua história se encontram e se separam Criando assim uma grande imagem Eu não sabia que tinha um outro deles Você deve ter perdido a paciência com essa jornada infinita Você deve ter vivenciado incontáveis sofrimentos e derrotas Mas mesmo assim A sua coragem e sabedoria lhe permitiriam chegar até aqui Além disso Você e seus amigos acreditariam e ajudariam uns aos outros Já parou pra reparar o quanto você se tornou forte? Agora você é capaz de derrotar inimigos em Onet e Chulson Com apenas um golpe Não há mais como voltar atrás Pode-se ver o terrível vilão Geigas Que o vilão Que quebrou a estética toda Foda-se Medo de vocês A frente a sua aventura será muito mais desafiadora Jesus Cristo Mais Muitos textos Muitos textos Você está se aproximando de Geigas Lembre-se Que quando estiver com dificuldade O inimigo também estará sofrendo Que bom Amém É a intenção mesmo É fazer ele sofrer Propósito Aonde terá ido o porco? Quando a xícara de chá esvaziar Será a hora de retornar Tomar sua jornada Destino guiará você na direção certa Tenha fé e siga em frente Caminhoneiro Vai jogar cristão 2 Acho que eu boto uma outra xícara de chá Mas eu não quero ver outras de novo Eu sou mulher Você achou que eu era homem? Eu não achei que nem que você era Pessoa Bom Eu acho que por agora Está mais do que ótimo Pera Cura Legal No próximo episódio Nós iremos continuar Seja lá para onde o jogo For me levar agora Até Tchau 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 Tchau